Seu partido, enfraqueçam ainda mais o governo Temer e dessa maneira que fique para os senhores um empecilho nesse momento que os senhores buscam essa solução ou não? Olha, eu acho que salvaguardadas as proporções, tudo é possível, desde que a gente tenha foco. Objetivamente, compete ao governo responder as demandas que são dirigidas a ele. Do ponto de vista da relação com a sociedade, convém a nós, classe trabalhadora, cobrar saídas emergentes. Nós estamos, assim, propondo uma agenda emergencial. Nós achamos até que muito se fala de modernização. Por exemplo, atitudes modernas foram encontradas no âmbito da OCDE, da União Europeia, dos Estados Unidos, que deram celeridade aos acordos de leniência. Nós estamos diante de um quadro de instabilidade política. Não seria o momento de destravar, sobretudo potencializando ações que resultassem na retomada da produção industrial, dos equipamentos que estão paralisados, muito motivados por decorrência da criminalização da política? A nós não interessa esse clima. Nós queremos, sim, pautar o desenvolvimento e salvaguardar as proporções, preservar o direito do nosso povo, preservar o direito à dignidade da classe trabalhadora. E se isso exigir defesa do governo Temer, os senhores estão dispostos a isso? Não, não compete a defesa do governo. Nós estamos aqui imbuídos no desejo de defender um projeto, uma causa. Nós temos uma proposta. Nós temos alternativa para o Brasil. O governo precisa escutar. A gente pode apresentar saídas para a crise. Eu acho que, de forma elementar, o que nós trouxemos aqui hoje vai no sentido de dizer ao governo que é necessário sair do olho do furacão. O governo pode sinalizar nesse caminho e, evidentemente, dar resposta aos seus problemas que não competem a nós, evidentemente, ter a resposta. E assim convém que o governo possa, por si próprio, responder às suas debilidades, às suas insuficiências. Nós queremos atravessar o oceano e sobreviver. E a perspectiva que nós apresentamos aqui hoje é de apontar caminho para gerar emprego e botar o Brasil no lugar que ele merece. Obrigado.